Falando em cozinho, Kelly, você gosta de dar o seu? Gente, eu acho que eu tenho algum defeito de fábrica. Acho que o meu clitóris é no cu. Porque eu gosto muito. Porque toda mulher fosse igual a ela. Ai, pai, como eu queria que toda mulher fosse igual a ela. Então senta devagar, pra não se machucar. Bota a bunda pra balançar, perereca pra trabalhar. Bota a bunda pra balançar, perereca pra trabalhar. Bota a bunda pra balançar, perereca pra trabalhar. DJ Paulinho de novo DJ Paulinho de novo Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? DJ Paulinho, caralho Magulho doido, então pega a visão Magulho doido, então pega a visão Falando em cozinho, Kelly, você gosta de dar o seu? Gente, eu acho que eu tenho algum defeito De fábrica, acho que o meu clitóris É no cu, porque eu gosto Muito Então senta devagar, pra não se machucar Bota a bunda pra balançar, perereca pra trabalhar Bota a bunda pra balançar, perereca pra trabalhar Perereca pra trabalhar